Pelo menos nove pessoas morreram e duas ficaram feridas nesta sexta-feira após uma explosão em uma mina de carvão na província de Sumatra Ocidental, no oeste da Indonésia, informou a Agência Nacional de Busca e Resgate. Os feridos foram encaminhados para um hospital do município de Sawahilunto, localizado na zona central da província, na ilha de Sumatra. Acidentes são comuns nas minas da Indonésia, muitas delas ilegais, por falta de medidas de segurança.